Música Novidades em termos de móveis e decoração. Perfeito, pra você que está pensando em construir ou reformar. É por isso que hoje a gente percorre um pouquinho do showroom aqui da Forma Bela, até pra você tirar a ideia, se você está pensando justamente nesse quesito que eu falei, em construção ou reforma. A gente começa já, Osmar, falando dessa cozinha, que é toda diferenciada e é uma tendência pra quem está pensando nisso que eu citei agora. Exatamente. Ela é uma cozinha que a gente usou bastante painel, muito revestimento nas paredes. A gente tem toda uma frente dela, um revestimento dela, tudo em branco, em laqueado, que é um produto que agora está muito em evidência, né? E toda uma parte de tecnologia também que a gente vai mostrar, porque esse é o que está hoje em primeira mão, sabe? E daí, assim, quando a gente fala em primeira mão, tem muitas pessoas que ficam meio em dúvida, vou usar esse material, não vou usar, será que isso não vai marcar moda e depois de um tempo não vai mais se usar? É o laqueado, ou seja, essa pintura que a gente usa hoje, nós usamos mais em ambientes internos, tipo painéis, quartos, closet, nunca em cozinha. Está sendo pela primeira vez, estamos colocando, até porque fica um ambiente mais clean, fica um ambiente mais leve, mais suave, e ali dá um acabamento totalmente diferenciado. Por isso que está se usando o laqueado nesta cozinha aqui. Por que o laqueado é o melhor, seria o melhor material para ser usado hoje em dia? Que pode aqui, foi o caso do branco, mas são várias as cores, a cartela de cores é imensa, ou seja, aquela pessoa que quer usar um pouquinho mais também pode. Pode, é assim, quando se falou em laqueado, não que ele seja o melhor, é que ele te dá um melhor acabamento, sabe? O acabamento final, ou seja, você não tem a frente dele, você não tem um perfil, ele te dá uma pintura homogênea, sabe? Então ele te dá um acabamento, e você tem uma pintura única, uma cor única, sabe? Sendo que em lâminas de madeira ou em fórmicas, você sempre tem muito madeirado junto, né? E o laqueado não, o laqueado você tem uma cor sempre única, né? E aqui a gente usou o branco justamente para ter um projeto assim bem clean, bem suave mesmo. Certo. Além do laqueado, a gente pode falar desse material que é o Corian. Esse material está sendo muito utilizado, agora, por exemplo, em casa cor, só se fala nisso. Também seria a tendência, e ao mesmo tempo a praticidade. É, o Corian, ele é um produto diferenciado, porque uma que você pode trabalhar a espessura que você querer, você pode trabalhar alturas de 10, 15, 20, sabe? Você não tem uma medida padrão para usar nele. Ele te dá uma cor única também, se você tiver, se você querer branco, ele te dá o branco, se você querer um tampo preto, vermelho, sabe? Você tem cores assim que você pode brincar e trabalhar. E outra novidade dele, que é muito importante, é que o Corian, ele não propicia nada de emenda. Você tem um tampo único, sabe? Então, você pode trabalhar ele por inteiro, e essa é uma das grandes vantagens do Corian. O Osmar citou muito em tecnologia. A tecnologia que, na forma bela, é o auge sempre. Todas as novidades você vai encontrar. Por exemplo, esse sistema ServoDrive, como é que funciona? Ele é um sistema elétrico. A grande vantagem dele é que ele te dá... Os painéis frontais, eles ficam totalmente horizontais, não precisam de puxadores, porque ele é com sistema de toque. Você toca, ele tem um sistema elétrico que faz com que a porta venha até você, né? E toda a parte interna dele, você pode fazer uma distribuição com divisores. Nós temos aqui esse painel, esse divisor gourmet, que é um divisor para... Quem gosta bastante são os homens que vão para a cozinha, né? Gostam muito desse tipo de divisor. E você pode ter em toda a sua cozinha. Tudo que for de gavetão, com o sistema ServoDrive. Ele é um sistema elétrico que funciona super bem. Para fechar, é o mesmo esquema? Para fechar, é só você empurrar, leve, né? Super leve, não tem aquele ruído de fechamento, não tem aquele barulho de madeira se encontrando. Ele é super leve, né? Quem não vai gostar disso na sua casa, no seu ambiente? Gente, espelho é tudo agora, né? A amplitude do ambiente se fala em espelho. Seria super importante você ter, pelo menos, um ambiente da sua casa ou, por que não, em todos, né? Esse exemplo aqui tem um espelho como um todo, sem as divisórias. Isso também é um diferencial? Esse também é um diferencial, porque você tem uma porta única. É uma porta basculante, né? Que você tem ela totalmente horizontal, é uma porta que dá dois metros e meio de largura, por uns cinquenta e pouquinho de altura. E a grande vantagem dela é que, quando você abre ela, você tem um armário totalmente livre na sua frente. Então, ele é um armário único, né? É mais espaço. Tem bem mais espaço. Bom, atrás, a gente, a gente tem essa parede revestida, com um pouquinho de madeira. paredes revestidas transmitem muito mais aconchego do que a frieza de uma parede simplesmente pintada. Aqui a gente tem essa lâmina, porém, tem várias outras lâminas que são novidades, que quando a gente fala em tendência, são as tendências de agora. Sim, a gente está agora com as novidades de 2011. Temos ali uns seis ou sete painéis novos, né? Que são painéis que você pode fazer o revestimento de parede, e também os revestimentos de cozinha, dormitórios. Cada vez mais as pessoas fazem o seu home theater numa área comum, ou seja, numa integração com a sala de estar, junto com a cozinha também. Essa proposta aqui é de um home bem moderno, inclusive que usa a tendência do lilás, Osmar. Sim, a gente trabalhou aqui com os painéis laqueados, né? Num tom, assim, bem suave, o lilás. E é como você falou, o home hoje está integrado, ele faz parte do dia a dia, ele está junto com a cozinha, está na sala. Então, está bem moderno, assim. Essa forma aqui esconde completamente a fiação. Isso seria o ideal, claro, porque os fios aparentes não é legal, não fica bonito. O bonito é assim, como se fosse um painel, junto com a televisão e só embaixo, então, os aparelhos eletrônicos. Isso, a gente está usando toda essa parte agora de painel, justamente para dar essa frontal com os negativos, com os painéis laqueados, e daí toda a parte de fiação, tudo que passa, passa por trás dele, não fica nada aparecendo, né? E trabalhando sempre as bancadas, né? As bancadas baixas, bem horizontais. E, logicamente, que os aparelhos, você pode tanto deixá-los embutidos, como também você pode ter uma proposta deles mais soltos. O quarto a gente até mostrou numa outra oportunidade. Além da cama, tem as cadeiras em frente para delimitar espaços, tem também uma escrevaninha e, claro, ao lado, os criados mudos, que têm uma forma diferenciada. São mais largos, mais amplos, e já estão acoplados à própria cabeceira, Osmar. Sim, bem moderno. A gente trabalhou com ele suspenso, em cima de pezinhos inox, e deixamos ele já embutido no próprio painel, para ficar tudo bem suspenso. Bom, aqui na sequência, gente, tem o closet. O closet até numa outra oportunidade também, eu já conversei com você, Osmar, a gente até já falou aqui no programa, sobre a diferença entre fazer um closet fechado e um closet aberto. O que está sendo mais pedido? Existiria uma tendência ou não? Isso vai muito do gosto do cliente? Vai muito do gosto do cliente, vai muito do espaço que ele tem para fazer. É muito assim, tem closet com portas de correr e closet aberto. A vantagem do closet aberto é que você tem ele bem organizado, super organizado sempre, e os acessórios sempre, tudo muito na mão, na tua visão, né? É como essa proposta aqui que a gente tem para mostrar, Osmar. Aqui tem um porta-bijuterias, porta-meia, tudo de forma fácil de visualização, acrílico, ou seja, a mulherada mesmo vai adorar. E claro, os homens organizados também. É tudo de bom, as mulheres elas adoram. Quando elas vêm aqui, a gente mostra, é tudo o que elas querem, sabe? Os espaços para colocar bijuteria, para colocar as peças menores, fica tudo muito organizado e fica com o visual muito bonito. Essa é a grande vantagem. Além disso, claro, a gente tem ali o porta-gravatas, que pode ser porta-meia, pode servir de outra utilidade também, calceiro já embaixo, sem falar também da sapateira, que é uma forma diferenciada de organizar os seus sapatos. Exato. A gente tem, nós temos as opções de porta-gravatas, para pendurar e para deixar ele enroladinho. E as sapateiras, que é uma novidade, que é uma coisa que não tem no mercado, é uma coisa exclusiva da Forma Bela, que é justamente essa sapateira que nós temos ali em acrílico. Osmar, sem falar também do lavabo, esse lavabo que a gente vai mostrar, ele é mais amplo, maior. As pessoas normalmente têm um lavabo um pouco mais reduzido, mas a proposta dá para se tirar uma ideia. A gente fez uma ideia de uma bancada grande, onde a gente fez a opção para um adulto e para uma criança também. Então a gente vai ter uma bancada com duas alturas, que no dia a dia, sim, não é muito usado, mas a gente quis mais mostrar a ideia e como é que fica. É o conceito que a gente coloca aqui para você. Gente, aqui a gente mostrou um pouquinho da Forma Bela do showroom. São ideias. Garanto que você aí de casa pensou em várias outras. Aqui vocês colocam justamente essa proposta. A pessoa em casa quer construir, quer reformar. Vocês fazem o projeto de uma forma em três dimensões. A pessoa praticamente consegue visualizar o seu próprio ambiente, o ambiente já pronto. A vantagem é essa, que a gente tem bastante experiência e com isso a gente consegue passar a ideia para o cliente, sabe? Conceitos novos, ideias novas, propostas novas. E também valorizamos muito os projetos dos profissionais, dos arquitetos, dos escritórios, né? E normalmente eles trazem já os projetos prontos e a gente também adequa dentro da nossa ideia. É isso aí, né? É isso aí, né?